Então persiste, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite E quem diria nós, a peraí naquele pique E de primeira vista, os falão que não existe Ó o outro Arezzo, não é? Aí Topo demais Salve meus amigos do canal, vou mostrar pra vocês aqui o Rodonel Bacana hein Rodonelzão, que tá bacana demais Top demais, top Aí é só em Terezinha, você passa com esse Rodonel aí, viu? Sentindo o Floriano, tá meu?